Preservativo Porque sem ele A vida ocorre o perigo Pois nesta vida nada é fácil Isso conta aqui Não achar que tu Mas daqui conheces todos Muitos contraceptivos Como o preservativo Vamos valorizar O preservativo Porque sem ele A vida ocorre o perigo Todos juntos, cada mal Temos que usar o preservativo É com ele que a nossa vida Pode andar, segurece Os perigos Gravidez, precoce O HIV Gravidez, precoce O HIV Não é pelo fato de eu ser adolescente Que eu não tenho que me preocupar No passeio com as amigas A bolsinha cheia A sensação do preservativo 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 Meu braço, meu braço Usa condom, usa condom Se quiseres proteger-se, faça isso Porque eu uso o preservativo É positivo Aqui em todo o mundo Meu amigo, meu irmão Usa condom Sex protegido É com o preservativo Aniquiri Nodula que te protegera E todos me conhecem Uso condom E tenho autoestima Com certeza Uso condom De todos os tipos Na carteira Tá no porto Onde é nicotinho E tem bola Yeah, I'm the best Young, lil, man Meu irmão Presta por a sua parceira Sobra a necessidade Do uso Do preservativo Vamos valorizar O preservativo Porque sem ele A vida Gora o perigo Oh, meu amigo Não se deixe iludir O uso preservativo O paz é muito bom Mas os niggas de hoje Fazem se tira Igreja, safada E o que querem Não pensam em ninguém Mas o que é isso? Dá nem pesquisar Para a sua vida Essa vida É uma verdade De minha parte Eu já caio Yeah Yeah Vamos valorizar O preservativo Porque sem ele A vida Gora o perigo Ainda sou criança E tenho um futuro Pela frente Vou me cuidando Com os anticonceptivos Com os anticonceptivos E o olho dos médicos É o preservativo Diga não Sexo pra depois Só quando estiver Imaduro Porque o mais importante É garantir seu futuro Com os anticonceptivos Com os anticonceptivos Vamos valorizar o preservativo Vamos valorizar o preservativo E o mais importante Assim que eu acho E o mais importante A CIDADE NO BRASIL